Bom, então aqui com essas aulas de lógica, a gente cobre a primeira leitura instrumental mesmo, o primeiro conteúdo instrumental do que a gente vai ver em seguida, que são as credenciais da ciência. Então, a partir de hoje, a gente vai estar discutindo as credenciais da ciência, com base principalmente no texto do Popper, que eu indiquei para vocês, a lógica da pesquisa científica, capítulo 1, capítulos 1 a 5, como eu mencionei. Como eu já mencionei, o Popper tem uma crítica à corrente que o antecedeu, se vocês perceberem como é comum acontecer, no texto tem várias críticas a outras posições dentro da filosofia da ciência. Então, é dessas críticas que tem um forte conteúdo lógico que se alimenta a proposta do Popper, que é um dos maiores filósofos da ciência do século XX. Certamente, do ponto de vista da economia, ele é o maior filósofo da ciência do século XX. Não porque ele seja adotado sem qualquer restrição, mas porque ele é sempre uma referência. A favor, ou contra, ou mais ou menos, sempre as pessoas que falam sobre métodos na ciência econômica introduzem com uma figura importante a figura do Popper. A gente vai fazer uma introdução aqui que, no mínimo, vai até o século XVIII. Se bobear, vai até, retroage mais ainda até a alta idade média. Porque esse é o contexto em que essas palavras que ele diz, o que ele escreveu, faz sentido. Alguém aqui assistiu um filme antigo, chamado O Nome da Rosa? Então, eu acho que ele é bom para situar, para começar a situar esse contexto. Então, vamos contar um pouquinho da história, pelo menos o começo dessa história. Olha, um monge franciscano é chamado num mosteiro beneditino, no norte da Itália, onde estão acontecendo muitas mortes, assassinatos, misteriosos, e ele é chamado a investigar quem seria os criminosos, enfim, quem está, por que aquelas coisas estão ocorrendo. Então, nesse convento, existe uma biblioteca que está no centro da trama, essa biblioteca. Essa biblioteca contém uma opção de obras, evidentemente, uma opção de livros, e alguns são livros proibidos, são livros heréticos que nem os próprios padres podem ler. E o acesso a essa biblioteca se dá por meio, não é um acesso universal. Nós estamos no século XIII, se não me engano, portanto, na baixa idade média, e nesse momento, o saber, o conhecimento, ele era, estava contido nas bibliotecas, e o acesso a esse conhecimento, não havia a pretensão de que esse acesso fosse universal, fosse disponível para todos os seres humanos, vamos dizer assim. Então, aquilo era uma coisa elitizada também. Então, tinha um bibliotecário-chefe, que é exatamente quem dava ou não acesso a este ou aquela obra para os consulentes. Então, essa informação é importante para situar o contexto do filme. Os franciscanos já eram uma ordem muito mais pé no chão, vamos dizer assim, andavam de sandálias, inclusive. Então, desde a sua origem, São Francisco, era uma ordem que tinha, que tinha por vocação, por missão, estar perto da natureza, estar perto dos seres vivos, São Francisco, os passarinhos, etc. Então, isso era uma grande valorização da natureza e da importância do ser humano de estar em contato com a natureza. Ele é chamado para investigar porque ele tem essa vocação, ele tem esse espírito de observação que a ordem dele cultiva nos seus padres. Bom, enfim, toda a trama, não vou contar o final da história, mas, num determinado momento, tem uma cena também que é muito emblemática, que é a cena em que começa a investigação dele, começa a causar um certo constrangimento, porque, evidentemente, o inimigo estava dentro dos muros, o inimigo era um daqueles, o assassino era um daqueles que estavam lá. Então, num determinado momento, existe uma grande assembleia dos padres, em que o superior da ordem vai até o púlpito, aquele lugar separado dos fiéis, vamos dizer assim, dos demais participantes daquela assembleia, e que fala o seguinte, bom, a missão da nossa ordem é a custódia do saber. Então, vou escrever essa palavra custódia aqui. Qual que é a ideia de custódia? Vocês sabem o que é custódia? Proteção, isso, posse, num certo sentido. Então, o que a nossa ordem faz, ela toma conta do saber. E isso é uma missão divina, que foi conferida por Deus a essa ordem. Essa ordem tem isso. E esses aí estão meio que atrapalhando, num determinado momento, o grande inimigo passa a ser o próprio William de Basquerville. Então, dá para fazer uma associação aqui com a filosofia escolástica, que ainda dominava a Idade Média, e que tinha vários princípios, não vou me alongar sobre eles, era uma filosofia interessante, num certo sentido. Mas essa filosofia era, portanto, uma filosofia basicamente clerical, uma filosofia não leiga. E com a passagem para a Idade Moderna, com o Renascimento, etc., essa filosofia passa a ser contestada. E também os suportes filosóficos, enfim, as bases dessa filosofia. Uma delas, a ideia é de que a verdade... Deixa eu escrever aqui, que faz mais sentido. A origem da verdade, a verdade era revelada por Deus à humanidade, ou pelo menos a representantes ilustres dessa humanidade. Então, a verdade era alguma coisa que se podia sentar em cima, se podia negar o acesso a certas obras da biblioteca, em nome de um... Enfim, de uma... Havia esse privilégio aqui de tomar conta do saber, e essa verdade era basicamente uma verdade que era revelada. Com a Renascença e a passagem para a Idade Moderna, existe um movimento todo de secularização do conhecimento, que não era só secularização, era também laicização, A verdade não era... O conhecimento não era mais patrimônio exclusivo da igreja, em que a atitude em relação à verdade muda. Não é mais custódia, não é mais revelação, mas é conquista. A verdade é revelada, não é mais revelada, ao contrário, ela é conquistada. E como é que ela é conquistada? Pela observação. Então, as pessoas tinham a possibilidade de ter acesso ao conhecimento a partir das suas faculdades, por exemplo, dos seus dons, dos seus sentidos, da sua capacidade de apreensão, olhando, ouvindo, tocando, etc. Do ponto de vista da razão, fazendo a razão sua própria, a razão funcionar, as línguas já eram as línguas locais, não era mais o latim. Invenção da imprensa, um monte de coisa associada que vocês já estudaram bastante a respeito disso. Então, esse é o primeiro ingrediente desse panorama amplo que eu estou querendo montar aqui. Bom, então, essa atitude morre. E aí também tem o seguinte, dentro desse espírito, também a ideia de que o conhecimento serve para alguma coisa. Então, uma preocupação com a aplicação do conhecimento. O conhecimento não era mais aquela coisa puramente especulativa, saber para saber, mas era uma coisa que tinha que saber para usar aquele conhecimento para finalidades que fossem vantajosas para a espécie humana, coisas desse tipo. Vamos dar um pulo, aí teve o Renascimento. Uma das mais coisas importantes no Renascimento foi, como vocês sabem, a valorização da ideia da natureza. Então, o natural passou a ser identificado com o bom, com o puro, com o perfeito. Por exemplo, vocês tiveram a introdução às ciências sociais e viram Rousseau. Viram Maquiavel e Rousseau, por exemplo. Maquiavel já é interessante pelo seguinte, Maquiavel disse assim, olha, eu não vou falar do príncipe como a gente gostaria de que fosse. Naquela imagem idealizada dos príncipes. Eu vou falar do príncipe de carne e osso, com todas as suas qualidades e os seus defeitos. Ele começa, o príncipe, falando sobre isso. Rousseau vai dizer, olha, a propriedade privada é antinatural. Então, com isso ele estava criticando a propriedade privada. Vamos aqui partir para o século XVII e ver a origem da filosofia do conhecimento como é importante para chegar a Popper. Então, a gente tem, de um lado, o empirismo. E, de outro lado, o racionalismo. E o grande representante do empirismo é um indivíduo chamado Francis Bacon. Enquanto que o grande representante do racionalismo, também chamado do racionalismo continental, porque enquanto o empirismo é um fenômeno inglês, o racionalismo é um fenômeno tipicamente continental. França, Alemanha, alguma coisa por aí. Bom, então, qual era a ideia aqui do Bacon nesse trabalho que ele chama de novo um organo? A ideia é que isso daí ia substituir o velho organo, que era do Aristóteles. Então, o que ele propõe aqui? Que o conhecimento vem dos sentidos. Então, o conhecimento é produto da observação a partir dos sentidos. E Bacon critica bastante os escolásticos que trabalham com essa ideia de verdade revelada e que eram, vamos dizer, o mainstream naquela época, ou era a ortodoxia daquele momento ainda, de alguma forma, e que, bom, como é que eles podem? Como é que a gente pode confiar naquilo que eles estão dizendo se eles não conheciam, por exemplo, o Novo Mundo? Toda a riqueza de observação que as colônias do Novo Mundo trouxeram. Novas formas de vida, novas espécies, até indígenas, enfim. Como é que a gente está confiando numa coisa que foi escrita antes de todos os grandes descobrimentos, antes de toda essa grande massa de observações que os descobrimentos nos proporcionaram? De modo que a gente está aqui confiando em pessoas cujo olhar sobre a realidade é um olhar muito limitado. Então, a gente, ao contrário, a gente tem que usar os sentidos para conhecer as coisas e aprofundar o nosso conhecimento. E esse usar os sentidos não significa que o Bacon tivesse uma confiança cega nos sentidos. Ele, ao contrário, quer dizer, diferentemente disso, ele dizia, não, os nossos sentidos podem estar viesados, eles podem nos levar a uma interpretação equivocada da realidade. Mas, para isso, a gente tem certos controles. A gente observa, olha, eu pus a minha mão no fogo e eu fiquei com a mão queimada. Portanto, isso me leva a crer que a minha mão, que o fogo queima. Mas, essa informação pode ser viesada, eu posso estar fazendo uma generalização apressada. Então, vamos elaborar mais a partir dessa informação captada pelos sentidos. Isso que ele faz. E, em um determinado momento, ele começa a falar de uma série de ídolos que perturbam, que deturpam a nossa percepção. Então, por exemplo, tem o que ele chama de ídolos da tribo. Que significa o seguinte, por exemplo, um dos ídolos da tribo é o que ele chama de wishful thinking. O que é isso? Você vê as coisas do jeito que você quer ver. Então, é um wishful. Eu gostaria que fosse assim, quando eu olho, eu enxergo isso. É interessante que esses ídolos do Bacon, hoje em dia, eles, de alguma forma, estão captados na economia comportamental. Então, a economia comportamental fala que a gente reage com o sistema automático a maioria das coisas que a gente faz. Então, faz até um contraste. Olha, tem um sistema reflexivo, que é um sistema que a gente vai, pondera, observa, vê o que a gente ganha com isso, ou perde, etc. Faz toda a contabilidade de cálculos, de custos e benefícios. Mas, na maior parte das vezes, na maior parte dos dias, a gente funciona mesmo em um sistema automático. E esse sistema automático está sujeito a todos esses tipos de ídolos. Por exemplo, a gente vê o que a gente quer ver e não vê o que acontece de fato. Então, os escolásticos tinham muito esse wishful thinking, segundo Bacon. Eles tinham uma ideia idealizada do mundo, o mundo criado à imagem e semelhança de Deus, e assim eles procuravam ver em cada manifestação desse mundo uma manifestação divina, vontade divina, de alguma forma. Bom, tinha outros ídolos, que eram os ídolos que são o que ele chama de ídolos da caverna. Então, esses ídolos são determinados, por exemplo, pela origem do indivíduo, pela educação que ele teve, pela escola que ele frequentou, todas essas coisas afetam a sua maneira de enxergar a realidade. Então, por isso. Depois tem os ídolos do mercado. E aqui não tinha nada de economia. Os ídolos do mercado eram os ídolos da linguagem. A linguagem que as pessoas usavam para expressar as coisas. Então, por exemplo, existem palavras que, segundo o Bacon, estou sempre falando de acordo com ele, designam coisas que não existem. Por exemplo, as esferas cristalinas do Aristóteles. Aristóteles concebia a ideia de esferas cristalinas. Bom, não existem. Depois chegou à conclusão que elas não existem. No entanto, a palavra ficou. Então, a palavra, num certo sentido, condiciona a nossa maneira de enxergar. A maneira como a gente... E a gente sabe disso. A retórica estuda isso bastante hoje em dia. E, finalmente, os ídolos do teatro. Que vêm dos sistemas filosóficos que informam a nossa sociedade. Então, o sistema sofístico, por exemplo, o sistema escolástico, qualquer tipo de filosofia que seja dominante, que determine a visão de mundo das pessoas que integram aquela comunidade. Tudo isso para dizer que Bacon, embora tenha valorizado o papel dos sentidos e da observação no conhecimento, ele não estava cego, enfim, não deixava de considerar os entraves a essa observação pura, desinteressada das coisas como elas de fato são. Bom, isso tudo foi um fenômeno muito inglês, muito britânico. E teve uma influência grande sobre a economia política nas suas origens, desde aqui nós estamos no século XVII, no século XVIII, com Adam Smith. Outro empirista, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que aí já chega no século XVIII, foi o John Locke. Ele foi um liberal, na origem, um grande defensor da propriedade, ele justifica filosoficamente, juridicamente, enfim, a sua propriedade. Mas, neste ponto de vista, neste ponto de vista aqui, o que nos interessa é que ele concebe a mente humana como um papel em branco. Ele fala, a mente é uma tábula rasa. Aquelas, por exemplo, as madeiras onde se registravam as coisas. Mas ali não tinha impresso nada. Quando o indivíduo nasce, quando o ser humano nasce, ele nasce com a mente completamente descontaminada, sem nada. E, aos poucos, os sentidos vão gravando certas impressões nessa mente e é com isso que ele conhece. Bom, vamos aqui para o racionalismo e para o Descartes. O que vocês lembram em relação a Descartes? Penso, logo exista. Por que ele falou isso ou, em um determinado momento, isso foi uma proposição fundante no raciocínio que ele fez? Ele queria chegar, por meio da razão e da dedução, a alguma certeza. Certo. Ele não conseguiu chegar a nenhuma certeza que fosse 100% verdade, a não ser a de que ele pensava. Certo. Dizer que certeza 100% correta tem uma certa contradição aí em termos. mas eu entendo o que você falou. Então, aqui ele exerce a dúvida metódica. Quer dizer, a dúvida como método. Ele passa a exercer a dúvida usando a razão para questionar tudo aquilo que ele sabia, que ele achava que sabia até então. e ele chega a essa certeza fundamental que é a certeza da própria existência. O que não dá, quer dizer, raciocinando assim, por absurdo, eu não posso duvidar e ao mesmo tempo, pensar, portanto, e ao mesmo tempo não existir. Então, se eu consigo duvidar, é porque, no mínimo, eu tenho que conceder a minha própria existência. Então, essa verdade fundamental e tal, em torno da qual ele construiu todo um sistema filosófico e, inclusive, tem referência importante para a matemática. Então, o método dele é um método essencialmente racionalista, dedutivo. Enquanto o método do Bacon era um método empirista, o método de Descartes era um método dedutivo. Indutivo, num caso, dedutivo, no outro. Então, são aqui os dois grandes pilares. Eu posso pôr nessa linha aqui outros filósofos mais perto de nós, ou mais contemporâneos, vamos dizer assim. Kant, Spinoza, Leibniz, etc. Então, essas estão dentro da raiz do racionalismo. Ao passo que aqui, eu também teria vários para colocar nessa vertente aqui. A vertente empirista chegou no século, final do século XIX, começo do século XX, a uma corrente chamada de operacionalismo. instrumentalismo e depois operacionalismo. O que o operacionalismo diz? A gente só ouve críticas a ele, mas, enfim, qual era o fundamento do operacionalismo? É que, como a verdade, a realidade, vamos dizer, o mundo externo não é apreensível por si mesmo, o que eu consigo fazer? Eu consigo ter acesso a certas informações sobre o mundo que eu consigo converter em operações. Portanto, o mundo do conhecimento é o mundo fornecido por essas, pelo resultado dessas operações. O que é a inteligência? Então, tem uma discussão grande na psicologia do que é a inteligência. Existem várias dimensões da inteligência. Portanto, a inteligência que em um determinado momento se concebeu como um fenômeno unidimensional, hoje em dia se sabe que é um fenômeno multidimensional. Mas, esse não é o ponto mais importante. A questão é a seguinte, para algumas correntes, para alguns, alguma corrente dentro da psicologia que é adepta desse operacionalismo, a inteligência é o resultado do teste de QI. a gente não consegue aprender o fenômeno em si mesmo, então, a única coisa que a gente consegue são indicadores, falando em uma outra linguagem, indicadores, uma métrica qualquer que a gente utiliza para obter esses indicadores. Então, esses indicadores são a inteligência. O indivíduo, a inteligência do indivíduo é aquilo que é o resultado do seu teste de QI. Evidentemente que isso daí é sujeito a várias críticas. Mas, na verdade, o que eu queria chegar não é nem o empirismo e seus derivados e nem o racionalismo e suas filosofias derivadas. Tenho que fazer um parênteses, eu estou falando sempre de filosofia do conhecimento, portanto, estou falando de epistemologia, não é filosofia de uma maneira geral, portanto, os existencialistas, por exemplo, não constam desse quadro. Legenda Adriana Zanotto Amém.